Nós voltamos aqui na casa da Ana Flávia, a garotinha de apenas 8 anos que havia sofrido um atropelamento em fevereiro deste ano. A gente ficou surpreso ao ver a melhora da garota que vem se recuperando a cada dia. Graças a Deus a melhora dela é bem significativa. Até os próprios médicos estão se surpreendendo com a melhora dela, porque agora ela já oberece comandos da gente. A gente fala para ela piscar, ela piscar, para ela sentar. Você me ama? Você me ama? Ah, piscar, pai. Ah, isso. Isso. E assim, realmente ela já está conhecendo os familiares em casa, conhece os irmãozinhos, a minha esposa. E graças a Deus, dia após dia ela não melhorou cada dia mais. Nós aproveitamos esse momento para trazer algumas das doações que vocês aí de casa que nos assistem contribuíram e entregaram lá na TV Plan. E também o pai aproveitou para agradecer todo mundo de Poços que tem ajudado. Primeiramente, gostaria de estar agradecendo a Deus, acima de tudo, porque no meio dessa fase ruim, essa pandemia, o que veio acontecer com a minha filha, a gente achou bastante solidariedade, bastante pessoas boas, querendo nos ajudar. Queria agradecer em especial ao Rogério, ao Cristiano do SAMU, os amigos do Cristiano, com o Cristiano, junto com os amigos dele, fizeram uma arrecadação e pagaram para nós um ano de aluguel aqui. O Rogério também, muito empenhado, pagou o aluguel para nós, está ajudando nós em questão, nós vamos estar dando uma reforma para ter uma estadia melhor para o menino, um conforto melhor para a menina e para nós também. Então gostaria muito de estar agradecendo em especial ao Rogério, ao Cristiano e aos médicos também da Santa Casa, novamente, os enfermeiros, o porteiro Luiz, que no dia do acidente ele nos acolheu, nos acolheu muito bem. O pai conta ainda que a família já conseguiu pessoas para pagarem um ano de aluguel aqui da casa, além de contribuírem com a conta de energia. Ele agradece mais uma vez a todos que têm participado deste momento. Queria estar parabenizando a equipe de vocês, porque graças à ajuda de vocês, de pessoas que nem vocês, a população de Postos Caldas, nós estamos conseguindo vencer. Graças à ajuda dessas pessoas que vieram, que são anjos que Deus pôs na nossa vida, nós estamos conseguindo vencer. E gostaria de estar falando para toda a população de Postos Caldas que nos ajudaram, que essa melhora dela não é só nós, tem o dedinho de cada um deles, que Deus possa abençoar a vida deles cada dia mais. Além das doações, nós também viemos trazer aqui uma boa notícia para o Luiz. O Gés, um grande amigo nosso da TV, disse que vai conseguir arrumar um emprego para que o pai possa ajudar cada vez mais a família. A gente precisa trabalhar, né? Eu vou estar ligando para ele, conversando com ele, igual eu expliquei para você. Quero ver se eu consigo combinar com ele de estar trabalhando sim. Só tem, a única divergência que vai ter é a questão da defip da minha filha, né? O dia que ela tiver a consulta na defip, eu vou ter que estar levando ela, vou ter que estar acompanhando ela. Mas sim, eu quero estar trabalhando, porque Deus já abençoou que pagaram para nós um ano de aluguel aqui. Deus abençoou que tem bastante comida, bastante leite. As pessoas trouxeram, nos ajudaram. E o que que acontece? Agora é a hora da gente pensar no futuro. Não no futuro só da gente, mas das crianças. De trabalhar, aguardar um pouquinho que seja aqui, um pouquinho que seja ali, para poder estar cuidando deles cada dia melhor, né? Mostrar, vamos dizer, isso que Deus fez na minha vida, serviu para mim ver a diferença que tem a vida da gente. A vida da gente é um supro. Independente de qualquer dificuldade, eu falo para todos que vão estar assistindo nós, vão estar nos vendo. Independente de qualquer dificuldade, meu amigo, se você tem problema financeiro, se você tem problema de saúde, desiste não. Confie em Deus, porque a fé é aquela confiança sem medo e sem dúvida. Com imagens de Márcio Pinto, Pedro Magalhães, para o plantão. Dá piscadinha para a mamãe? Isso! Dá piscadinha? Coisa linda! Cadê a mocinha?